Quero conversar dois assuntos com vocês, no mesmo vídeo. Olha, o primeiro é a muamba do Bolsonaro, a tal das joias. E o segundo assunto é o preço da gasolina, a situação da Petrobras, que envolve também a hipotética disputa entre Glaze e Haddad. Vamos às joias. Gente, a explicação do Bolsonaro nos Estados Unidos é poeril. Poeril. É preciso ser gado completo para aceitar aquela explicação. Ele diz, eu estou sendo crucificado por um presente que eu não pedi. Pera lá. Eu não entendi esta. Você entendeu? Hã? Quem que pede presente sendo adulto? Seu santo, né? Seu uma criança? Ô, meu filho, o que você quer ganhar de aniversário? Papai vai tentar comprar para você. Esse ano está difícil, mas o papai vai tentar. O que você quer? Né? O que você acha que... Aí, o pai... Então, o filho pede. Ô, minha esposa, eu vou te dar um presente de Natal, mas eu não estou achando que o que eu vou comprar não vai... O que você está pensando? São conversas que nós fazemos entre familiares. Mas não tem cabimento eu chegar na Arábia Saudita e pedir um presente para o Sheik. Portanto, o que o Bolsonaro está dizendo, que ele não pediu presente nenhum, é o óbvio. É o óbvio. Nem mesmo ele, que é um completo descabeçado, iria chegar e pedir um presente. Agora, o problema é que surgiu uma outra muamba. Surgiu uma outra muamba. Uma muamba da Michelle não passou. Mas já havia passado pela Receita uma outra para o Bolsonaro e está com ele. Ou não está. Ou realmente está com o acervo da presidência. Agora, meu amigo, a história muda de figura. Por quê? Porque é muita coisa dada para um casal. É caneta de ouro, é diamante, é não sei o que lá. Começa a aparecer uma espécie de chega pra cá, né? O Sheik deu um chega pra cá. Quais os objetivos do Sheik? Ora, pelo amor de Deus, né? Bolsonaro estava naquela época, e por isso que os assuntos estão ligados, preste, gasolina e Bolsonaro, exatamente naquela época, Bolsonaro havia feito o quê? Ele havia feito umas investidas contra a presidência da Petrobras, Petrobras, mas na verdade era contra a Petrobras. A imprensa hoje, ela quer igualar as críticas do Bolsonaro às críticas do Lula. Mas o Bolsonaro fez críticas contra a Petrobras e ele disse, se não serve pra eu governar e ter vantagens, vamos privatizar. Não tem nada a ver com o Lula. O Lula não quer privatizar coisa nenhuma, ele quer reestatizar e fazer mais refinarias. Então, a crítica dele é de outra ordem. E a imprensa quer igualar. Mas naquela época, o Bolsonaro vinha com investidas contra a Petrobras no projeto de privatização. Aliás, o projeto de privatização já estava na mesa do Guedes. Já estava. Se eles ganham a eleição, a privatização da Petrobras viria mesmo, até porque ela já foi fatiada e as refinarias foram postas de lado, foram entregues. O fatiamento da Petrobras é um projeto do José Serra, lá na época do Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo sabe disso. Aí você chega no maior exportador de petróleo do mundo. O homem, o país que está justamente na competição ferrenha com o petróleo brasileiro, está desesperado pra ver se o Brasil entrega isso daí. Por isso que eu sempre falava, não tem nada de entrega de petróleo pra americano. Mas o americano não precisa disso, gente. O americano está noutra. Inclusive, a própria Arábia Saudita está noutra. Eles estão mudando pra energia verde, energia elétrica e etc. Eles... Mas por que que há aí? É porque a Arábia Saudita, ela... Né? Ela ainda está na transição. Ela não transitou nem vai transitar, porque ela ainda é a exportadora de petróleo por excelência. De repente, vem o governo brasileiro com um projeto de privatização da Petrobras lá atrás e traz pra casa um monte de muamba, de presentes que não são costumeiros o sheik dá para outros chefes de Estado. E aí chega aqui, uma parte vai pro Bolsonaro, outra parte fica emperrado porque o Bolsonaro simplesmente não quer fazer o procedimento legal. E por que que ele não quer fazer o procedimento legal? Ele ficou com medo de notarem que ele já tinha recebido uma outra parte? A Michelle exigiu o presente pra ela? Há alguém mais nesta questão? Quer dizer, agora as coisas ficam completamente no ar e ou o Dino toma uma atitude de macho ou ele também tem que ir embora, porque ele vai investigar quando? Vai investigar quando? Eu vou investigar... Já era pra ter começado e já era pra... Já era pra estar em cima disso tudo. A imprensa tá fazendo o serviço? Agora, todo mundo está com a pulga atrás da orelha porque essa história tá ficando complicada e tá parecendo aí que há um suborno. Tá pintando aí cara de suborno. E pode haver coisas que a gente não sabe além da questão do petróleo. O petróleo é o evidente, porque o Bolsonaro tava com o projeto na mesa de privatização e tava procurando o comprador. Até porque vocês sabem que muitas refinarias da Petrobras que foram tentadas a ser privatizadas não apareciam o comprador. Lembram? Porque o petróleo não é a menina dos olhos de ninguém mais. Como eu já havia falado desde quatro anos atrás, que os interesses imperialistas não estavam mais voltados pra isso, nem estavam mais imperialistas. e o professor, o esquerdo ignorante gritando porque não lê. Mas que a Arábia Saudita poderia entregar aí uns presentinhos e pegar o projeto a preço de banana? Poderia. Para ela, ainda interessa na transição. Bom, agora, o problema é que se é a Petrobras a questão, ou não, o que importa é que a Petrobras, de novo, e agora nós vamos pro segundo assunto, é o centro das atenções de uma disputa que está começando a se tornar um pouco chata e desagradável, que é a Glaze pressionando o Haddad para que o Haddad não fizesse os ajustes em relação aos impostos da gasolina. Como se gasolina fosse alguma coisa de consumo popular. Não é. é consumo de classe média. O consumo popular justamente vem pelos impostos tirados da gasolina. Porque aqueles impostos vão para o ICMS, vão para os estados, vira escola, vira hospital, enquanto que a própria gasolina vai direto para o tanque da classe média, não é o diesel que vai para o caminhão. Então, uma hora ou outra o Haddad ia ter que fazer esse reajuste. E ele próprio, Haddad, disse para o presidente, se eu vou perder mais uma vez a disputa para a Glaze, da próxima vez a imprensa não telefona mais para mim para saber de nada. Ela telefona para o presidente do partido e nem para você mais, o Lula. E aí foi se ajeitando uma posição. Agora, convenhamos, a Glaze e o Haddad, mas mais a Glaze do que o Haddad, porque o Haddad está fazendo uma boa gestão na fazenda, eu dou a mão para o Amatória, ele encontrou a vocação, eles têm que ouvir o Prates. O Prates é o presidente da Petrobras. O Prates é o homem que estudou a vida toda a questão de energia. O Prates é o homem que tem os seus títulos voltados única e exclusivamente para a questão de energia e para a Petrobras. Ele sabe, ele sabe perfeitamente o que ele tem na mão. E ele deu uma entrevista que calou a boca até mesmo dos carinhas que fazem o blog da Miriam Leitão. Por quê? Porque ele não deixou de responder nenhuma pergunta e ele deixou claro, muito claro que a Petrobras tem margem para tirar dos seus dividendos uma quantia para fazer um colchão no sentido de baixar o diesel e a gasolina e ao mesmo tempo fazer novos investimentos. E ainda assim sobra muito para os acionistas. De modo que o acionista tem que perceber que ele ser sócio do governo não é um ônus mas é um bônus porque o governo está forçando a companhia a investir no futuro inclusive investir no sentido da transição da companhia para a energia verde. e ele mostrou no papel que há esta posição do meio e que não vai precisar de subsídio que é o medo do pessoal por conta do subsídio da Dilma. Então está muito bem explicadinho só não entende quem não quer e vai discutir com o Pratos Petrobras vai vai tentar discutir com quem tem 50 anos estudando o assunto ele sabe do que está fazendo se tem um lugar que foi acertado bem pelo Lula foi o Pratos que aliás já vinha dando demonstrações disso quando passou como deputado as melhores propostas sobre a Petrobras vieram da bancada do PT quando na mão dele então está encaminhada a proposta agora o mais engraçado são os jornalistas que ainda depois disso tudo estão falando que oh mas o Brasil tem um problema o Brasil tem um problema porque o Brasil não é alto o suficiente porque o Brasil precisa refinar e para refinar precisa comprar óleo ué mas é isso é o que eles criticavam eles queriam vender as refinarias agora estão falando que não tem refinaria o projeto do Lula era construir refinarias e tornar o Brasil alto o suficiente também no refinamento e eles foram contra os jornalistas a imprensa agora estão a favor quer dizer todo dia tem um pequeno detalhe para se opor ao Lula mesmo quando o Lula está certo mesmo quando as coisas estão evidentes mesmo quando você tem um técnico justo que chega e expõe todo o detalhe do programa então está ficando difícil conversar com esse tipo de imprensa difícil toda ela toda ela bem por enquanto é isso nós temos que voltar em vídeos para falar da revogação do ensino médio não está bem o Lula ele está tão focado na questão econômica que ele não consegue dar conta de outras questões e aí a gente precisa atuar com democracia participativa e influenciar sim nas outras decisões daqui a pouco a gente volta a gente volta